Hoje a gente tem um desafio, Puk Bom, qual que é, mano? A gente vai ter que fazer uma base 100% segura Porque depois de 6 minutos O Kaido vai nos atacar, mano Ah, isso aí eu sou bom de construir, hein? Então, ó Aqui tem as coisas pra gente construir Tem todas as ferramentas, etc, que nós vamos precisar de usar E aqui tem frutas de One Piece Porque a gente também vai lutar contra o Kaido Pra defender a nossa base Então tem várias frutas aí, como se eu abrir aqui, ó Como você pode estar vendo, tem várias frutas Que bom, quem vai primeiro? Ah, pode ir eu, né? Pode então, pode ir, pode ir Quer ver, você pegou qual? Ah, moleque, minha favorita, Gura Gura Você pegou a Gura? Peguei Então vamos lá que eu vou pegar a Gomo 1, 2, 3, Gomo Ah, mano, eu peguei a Yuki, mano Tá bom, não tem problema não Eu luto com a Yuki Só que o problema é que a Yuki eu posso acabar te acertando Então a gente vai ter que combinar ataques, certo? É, sim, sim Então demorou, então, ó E na minha Gura também tem uns ataquezinhos aqui É, então É, a gente vai ter que tomar cuidado Beleza, agora a gente vai ter que achar um lugar Pra gente fazer a nossa base Eu tô vendo que aqui tá vazio Vamos fazer então aqui, ó Bora, bora, vai ser bom Então, é Ó, ó Tá bem espaçoso aqui o espaço É, bem espaçoso o espaço Se o português tá 100% correto Confia Beleza, ó Então Eu sei que você é melhor do que eu na construção Então o que a gente pode fazer? Vamos dividir as tarefas Você faz o nosso navio Que a gente tem que ter um navio E eu faço a base em si, tá ligado? Pode ser? Pode ser, pode ser Tá, eu vou fazer a base de madeira É o Kaido Tudo bem que o Kaido ele cuspe fogo Mas ele não vai cuspir fogo na gente Porque Putz, verdade, né? Não, mas quem manda nessa baladinha sou eu, tá ligado? Aonde eu piso, o Kaido não pisa, mano Tá, beleza É isso, tá ligado? Aonde eu piso, o Kaido jamais pisará, velho Ele pode ser o cara mais rica da baladinha? Pode ser, mas não vai Não pega, mano Eu acho que eu peguei mal do Mihawk, mano Ah, você pegou aquele bagulho Eu tô de Skype, né, mano? Peguei Meu olhão tá igual do Mihawk, mano É isso aí, mano É isso, mano Vamos então começar? Bora, bora Então vai, vai que a gente, ó Mano, eu não sei quando ele vai aparecer Mas eu acho que quando eu colocar o primeiro bloco pra construir Ele vai contar, velho Vai, um, dois, três e beleza Começa a fazer aí os negócios do navio Que eu vou fazer O navio vai ser aqui na pedra mesmo? Sim A gente tem que fazer uma base Não, porque você vai fazer Eu tenho que fazer O navio tem que ficar dentro da base Calma Ah, tá Deixa eu puxar a estrutura da base, ó Dois aqui Ó, dois aqui E dois aqui Aí eu puxo dois assim, ó Ó, se liga Dois assim E dois assim Aí eu só Eu só ir buscar as ferramentas ali Que eu esqueci de pegar as minhas Beleza Sem problemas Tudo no seu tempo, meu mano Ah, então tá bom Pode encerrar o vídeo aí Que eu só volto amanhã Ah, não, não Aí não Aí é amassar a mandioca, velho Calma Calma E assim Beleza Acho que assim fecha um portão legal, mano Pega então Puxa aqui assim Cara Eu não sou tão bom como construir, cara Porque eu já falei, mano O meu esquema é PVP E na minha opinião Quem é bom no PVP Não consegue ser bom em construir, velho E aí Ah, depende Mano, a gente Eu sou bom no PVP Eu sou bom em construir Eu sou bom no seu PVP Cara, eu já errei todas as minhas contas, velho Cara, eu tava meio perdido Mas acho que eu vou te ajudar aí a terminar Calma Mano, eu já errei todas as minhas contas aqui, velho Calma É só você basear de um lado no outro Não, eu já errei tudo Beleza, já lembrei Aí vem um, dois Um, dois Aí Um, dois, três Boa Pô, assim você consegue fazer um navio aqui dentro, né? Ó, se liga Acho que dá Dá mesmo? Você quer... Acho que dá Você acha que... O que você quer fazer pra que lado? Dá apontado pra água? Dá apontado pra água A gente começa o navio daqui, ó Daqui, tá ligado? Pode crer Então, beleza Eu vou terminar aqui a estrutura, ó Tá, daqui Acho que aí não dá não Tem que ser bem pra trás Ó, não, calma Mas eu vou puxar mais, ó Eu vou puxar até essa... Ó, vou puxar até aqui de distância, ó Meu Deus, esse negócio ali É, e as contagens tá errado aqui, ó Eu vou puxar até aqui, ó Aonde é dois? Beleza E aqui tá certo, né? Ó, vai fazer o navio, mano Vai fazer o navio Tá certo Faz o navio logo Mano, é esse tamanho que você quer? Cara, você acha que tá pequeno? Bom, é, vai ser um naviozinho Mas é, tem que ser um mini navio, cara A gente não tem tempo não, mano A gente não tem tempo não, pivete Não, pode crer, pode crer Ó Eu vou fazer um super mega navio, então Meu Deus do céu Olha aí Beleza Um super mini mega navio, entendeu? Nossa, eu errei as contas Se liga Meu Deus Eu errei as contas É, quem é bom no PVP? Mano Eu errei as contas, véi Tá, não tem problema não Ai, eu tenho que ir lá pegar mais ferramenta, véi Cara, eu não sei quanto tempo se passou, véi Pra mandar bem a realzinha, mano Bom, é Na verdade vai ficar tudo uma merda aqui Mas tudo bem Beleza, mano Cara, eu tenho que fazer esse negócio de base Na real, mano Tá, faz esse negócio rápido Que eu vou subir a base, mano Eu já vou subir Mano, eu não sei se ele vai aparecer em seis ou em oito minutos Essa aqui é a minha maior dúvida, tá ligado? Bom, é Isso eu tô Tô curioso também Ó, agora eu acho que eu acertei, não? Dois É só fazer assim, ó Aí deixa por três E aqui Por três Beleza, eu vou subir as alturas já, beleza? Beleza Ah, eu só sei Ah, é Ah, e lembrando, mano Rapaziada, se vocês quiserem mais base 100% segura Vocês vão ter que comentar muito, tá ligado? Porque eu tava com muita vontade de gravar base 100% segura Eu não vejo mais nenhum youtuber fazendo isso Eu tô com vontade e tô gravando Porque o que eu sinto eu faço, tá ligado? Porque quem manda aqui sou eu Não, mentira Mas Mas eu tava com vontade Aí, Puck Já tô quase terminando a minha parte aqui, véi Bom, é Eu tô quase Mais ou menos É, é porque eu peguei a parte mais fácil Então depois eu te ajudo, tá ligado? Eu assumo que eu peguei a parte mais fácil, mano É porque você consegue melhor do que eu, mano Eu também sou honesto Eu sou o capitão Mas eu sou honesto, véi Beleza Eu sou o capitão pirata mais honesto do mundo, véi É isso, tá ligado? Hoje vai rolar aqui, não? Sim, mano Sei lá, eu começo a construir Eu me concentro, mano É isso então, mano Então se concentra aí Que eu me concentro aqui Porque eu tô errando mais do que uma porca, velho Cara, eu já tô quase terminando aqui, véi Olha aqui Eu não sei se ficou legal essa entrada, não Mas ficou muito feia, véi Deixa eu ver Ah, tá bonitinha, pô Poderia ficar pior Vindo de um gênero do PVP Ah, que isso Para, mano Aí você tá me bajulando, tá ligado? Mas beleza Pô, você já tá terminando aí, mano? Que aqui já tá terminando Tô, tô Eu acho que o Kaido já vai aparecer, mano Vou mandar bem a real Já tô Eu tô até olhando aqui pra frente Pra ver se o Kaido aparece, tá ligado? Porque eu tô sentindo que o Kaido vai aparecer, mano É tenso, véi Porque já passou bastante tempo, mano Então Eu acho Que Bom, é O Kaido vai sair da toca, tá ligado? Mas eu não sei Deixa eu ver Calma É, aqui na frente não tem nada Vamos ver atrás, mano Tem nada Ah, mano Olha o Kaido aqui, Puk O Kaido apareceu? Ele apareceu atrás Ele vai Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, ele já tá atacando Ele já tá atacando Vamos levar ele pra fora daqui Vamos levar ele pra fora daqui Calma Ah, calma aí Eu tava Poxa, eu tava terminando de fazer meu parque Não, ficou legal Ficou legal Essa daqui é a nossa Meu Deus Vamos, vamos, vamos Eu tenho que proteger a base Eu tenho que proteger a base Deixa eu ver Calma Cadê ele? Eu não tô vendo ninguém Eu tava na base Calma, cuidado Já fica com seu haki Nossa Ele tem 15 mil de vida Toma Já mandei ele pra cima Vai, otário Vem, lixo Vem, lixo Meu Deus Vem, trouxa Vem, trouxa Vem, trouxa Vem, trouxa Eu tô acabando com ele sozinho Porque o Kaido não me pega, maninho É isso Vem Cara, eu tô perdido nos itens, mano Mas tudo bem Aqui, aqui, aqui Ô, o Kaido Eu perdi meu haki do armamento Mas tudo bem Ai, eu consigo bater nele Cuidado Ai Não Nossa Nossa Vou, eu vou soltar um poder aqui Que eu não sei qual que é Beleza Cuidado, cuidado Voa, Kaido Voa, Kaido Ó Se afasta, se afasta Se afasta Mano, esse Kaido Eu acho que ele não quer guerra Mas, Kaido Eu tenho que defender a minha base Nossa Nossa, esses ataques É dele? Ai Nossa, calma Ai, eu usei um ataque aqui Eu acho que eu acertei você Acertei eu Esse é ele Esse é ele Esse é ele Esse é ele Nossa Eu percebi O Kaido Mas ele arrebenta Ele arrebenta Caraca O Kaido Fica longe Fica longe de mim Fica longe de mim Agora que eu vi Ele tirou 50 de vida meu Ele também tirou muita vida minha É o Kaido, né, mano Pô, Kaido Mas você não vai aguentar, mano Foi mal, Kaido Mas contra Contra o Krayzinho Gamerplay Você nunca vai pegar Nossa Pode se afastar Toma Corre, corre, corre Ele se transformou Ele se transformou Ele se transformou Nossa, ele tá híbrido, né? Aham Mandei ele pra cima Agora pega ele aqui no combo Caiu, caiu no combo Caiu no combo Eu também caí no seu combo Caiu no combo Calma Toma Aqui eu vou deixar alimento Toma Boa Toma Mano, não dá Não dá Eu sou muito apelãozão nessa foto Eu sei usar demais Eu prendi ele, eu prendi ele Eu tava preso no meu Beleza Socorro, 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 socorro Eu quase morri, eu quase morri Tô com 50 de vida Acho que um tapa eu morro pra ele Mas eu vou usar isso aqui Toma Fica um pouco de longe Fica um pouco de longe e regenera Fica um pouco de longe e regenera Ai, toma Nossa, calma, calma, calma Tá, quando você quiser revezar Ah, mano Mentira Que isso tá acontecendo Ele tá ressurgindo como dragão Nossa, mano Ele tá ressurgindo como dragão Olha aqui Olha aqui Ele tá aqui debaixo da terra Como um dragãozão Meu Deus Vou ter que ativar meu haki Vai, vai pra cima Vai pra cima Nossa, acertei você Vou em cima dele aqui, cara Eu tô com muita pouca vida Eu também, eu também Como é que eu tô invencível Foge um pouco, foge um pouco Foge um pouco Foge um pouco Tá, agora a gente vai ter que usar a estratégia Agora a gente vai ter que usar muita estratégia Pra ganhar o Kaido, velho Porque Meu Deus Mano, olha o Kaido Não, mas se liga Olha que lindo, mano Tá muito bonito, velho É, o Kaido é insano, velho Bom Caraca, deixa eu ver se eu consigo usar esse ataque aqui Ô, uso do tsunami Não tem, eu não tenho tsunami Eu não sei porquê Tem sim, tem sim Eu acho que Eu acho que os itens do meu inventário Excluiu eles, tá ligado? Então desative e ativa a fruta Beleza, beleza Usa o tsunami, usa o tsunami O seu tsunami é o que vai salvar a gente, velho A gente precisa do seu tsunami Tá, aqui o tsunami Tá Boa A gente precisa do seu tsunami, cara Por enquanto eu vou mandar ele pra cima Ó, tô com o tsunami Tá Vou soltar Calma, calma que eu tenho que enxergar Senão eu vou de boa noite Eu vou de boa noite Soltei Calma que o tsunami é muito forte Beleza, consegui escapar do seu tsunami Eu acho que saiu errado Eu acho que saiu errado ainda Eu tenho certeza que você errou o seu tsunami Calma Tenho quase certeza também Eu também acho que você errou o seu tsunami O que é isso aqui? Ura Indy Cara, você errou o seu tsunami, velho Cara, ele ficou parado ali Por que que ele tá parado? Eu não sei, mas você errou o seu tsunami Meu Deus Cara, calma, errei não Eu não errei não Calma, calma, calma Tá muito legal É Pra mim ele tá desaparecendo um pouco também Calma E aí, Caidozão Cara Ah, meu Deus Aqui Aqui Olha lá, olha lá Ele desaparece pra mim Um pouco Mas eu tô tentando combar ele Calma E aí, Caidozinho E aí, Caido E aí, Caido Tá, ele tá tomando dano Ele tá tomando dano Ele desaparece, mas ele tomou dano Ai Esse segundo hack Oi Acertei ele Usa o seu tsunami Cara, eu vou usar o tsunami Então, isso Tá, tá, tá Usa o tsunami Usa o tsunami Calma, vai pegar ele Pronto Usei o tsunami nele Calma, mas não pegou eu Não pegou eu Nossa, olha o tsunami aqui, véi Tá, tô usando os poderes Nossa, olha o tsunami Cara, travou o tsunami Boa, tá indo Calma, agora veio Travou Olha o tsunami aí Nossa, que combo que eu dei nele Olha o tsunami aí Você falou que travou Travou Olha o tsunami aí Caraca Vindo no rasante Comendo meu PC Eu vou puxar ele de novo Calma, não puxa não Não puxa não Calma, eu tô vendo só a vida dele Mas eu não tô vendo ele E aí, Caido Aê, manda ele pra cima Vou mandar Vou soltar um ataque Vou soltar ele do mesmo golpe Mas eu acho que ele não tá mais tomando dano pra esse meu golpe Ó Eu não consigo ver Não sei, hein Cara, acho que agora vai ser Não, ele tá tomando dano sempre pro meu golpe Só que agora vai ser você, mano Cara, o Caido tá lá Eu não tô vendo mais ele O Caido tá lagando O meu PC vai explodir com o Caido, mano Toma Caraca, Caido Nossa, eu também tô Meu Deus Nossa Meu Deus Nem meu haki tá funcionando mais Nossa, Caido Tu vai Tu vai Nossa, Caido Calma Ai Puxei ele Eu tô com 50 de vida Meu tsunami tá de novo Pode soltar? Eu tô com 50 de vida Pode, pode, pode Pode Beleza Não usa o tsunami Aí, eu fiquei invencível Não usa o tsunami Eu tô acertando muito ele Ele tá indo muito pro combo Calma, ele subiu Puxei Puxei ele pra dentro de novo Da sua bola Morreu Ele morreu Fala aí, Puck Ninguém pega a nossa base 100% segura A nossa base tá o que? Fala aí Repete aí pra mim Repete aí pra mim Intacta Mostra lá Mostra lá Tá 100% o que? Intacta Segura 100% segura Porque a gente tem a base 100% segura, mano Não pega, Caido Caido, pode chamar Big Mom Pode chamar quem você quiser, Caido Pode chamar um Monk de Luffy Não, aí ele não, né? Foi querendo bem Mas, Caido Foi mal Mas a minha base segue 100% segura E aí E aí Se inscreva no canal.